Agora, no Metrópolis. Toda a nossa história, ela se passa dentro de uma ocupação. Todo esse cenário é uma ocupação de verdade. E aqui a gente está lidando com uma questão que é atualíssima. Influenciada por toda essa revolução que se vivia em Paris, as minhas obras começaram a pervilhar dentro de mim. Eu já me sentia uma escritora, uma romancista, e desejava fortemente abandonar todo o meu provincianismo. Olá, boa noite. O Metrópolis desta quarta-feira está no ar. Há poucos dias do Natal, as ruas já estão repletas de simbologia das festas de fim de ano. Mas o músico Chico Lobo foi buscar na cultura popular uma celebração mais autenticamente nacional. Em Folias de um Natal Brasileiro, ele homenageia a tradição da Folia de Reis, em que os cantadores celebram a data em versos em várias regiões do Brasil. E é com ele que a gente começa o programa de hoje. Com vocês, Chico Lobo. Venha quem vier, e traga seu sorriso a boa sorte e a companhia. No céu brilhou uma estrela, o galo anunciou a boa nova. Enquanto o dia, oi, abre a porta, deixa entrar esta bandeira. A cultura brasileira vem ouvir de coração. A mesa posta, toda a gente reunida. Nessa hora de alegria, reparte o vinho e o pão. Venha quem vier, e traga seu sorriso a boa sorte e a companhia. No céu brilhou uma estrela, o galo anunciou a boa nova. Enquanto o dia, oi, abre a porta, deixa entrar esta bandeira. A cultura brasileira vem ouvir de coração. A mesa posta, toda a gente reunida. Nessa hora de alegria, reparte o vinho e o pão. Bendito louvado seja, essa sagrada família. Que a paz esteja na casa, nas resas dessa família. Chico Lobo abrindo o Metrópolis. Por favor, venha para cá, deixa a viola aí. Vem aqui para o nosso sofá para a gente conversar a respeito desse lançamento da Aquarupi, que se chama Folias de um Natal Brasileiro. Vocês já deram uma espiada, mas agora eu mostro aqui. E o Chico vem celebrar esse Natal, com a gente já antecipando. Esse é um Natal que é um Natal, apesar de eu saber que Folias de Rês tem uma origem mesmo lá na Península Ibérica, ela foi muito apropriada pela cultura brasileira, não foi? Sim, quando a viola caipira chega nas primeiras caravelas de Cabral e trazem essa cultura. Então, esses autos de Natal foram muito usados pelos jesuítas na catequização dos índios. Isso foi depois moldando a cultura brasileira. E hoje é talvez o Natal mais tradicional, verdadeiramente brasileiro, porque de sua norte as Folias, os Ternos de Reis, os Reisados, cantam o Nascimento do Menino Deus, que é o verdadeiro motivo do Natal. Então, a folia mergulha nessa tradição da viagem dos Reis Magos, que saíram do Oriente a Belém. É como se fosse a caravana dos Reis. É isso que conta, é a caravana, essa viagem dos Reis Magos. Isso, e as Folias acabam sendo um alto de Natal, porque eles têm os cantos, que a gente chama os cantos de andar, quando chega na casa, o pedir licença para abrir a porta, saudar o presépio, agradecer a oferta dada e se despedir. É quase um alto, é quase uma teatralização desse acontecimento. A gente que vive em uma cidade como São Paulo não sabe que isso acontece. Eu não sei, existem bairros aqui em São Paulo em que tem essa tradição ou isso é mais em cidades pequenas? Evidentemente, é uma cultura que se enraizou no interior do Brasil, o que a gente chama do Grande Sertão. Só que as grandes cidades urbanas foram também reconstruídas por tantas pessoas que no êxodo rural vieram para cá. Hoje, essas manifestações, você vai para a periferia, para bairros, Belo Horizonte, de onde eu venho, é recheado de folias. Em São Paulo, enquanto tem encontros de folia, é uma tradição muito viva, um pé na roça e um pé no centro urbano. Para fazer esse disco aqui, você contou com parceiros. Pois é, para mim foi primordial, porque o que a gente queria, várias folias são originais que a gente adaptou, além de algumas composições minhas, mas a gente queria também essa roupagem uniu, tradicional, com a vanguarda. E a gente conta com um grande maestro, pianista e acordeão, que é Gilson Peranzetta. Que é grande mesmo. Que eu vou te contar, está belíssimo os arranjos que o Gilson fez. Um grande nome, assim, do jazz, respeitado no meio do jazz. Justamente. E um grande nome. Para quem gosta de música popular brasileira de qualidade, sempre vai ver o nome do Gilson Peranzetta. Com certeza. Associado a grandes discos, grandes nomes. E a percussão de Carlinhos Ferreira, que é um grande percussionista conhecedor da cultura popular. Então, juntar o piano, acordeão, a percussão com a viola caipira, que é um instrumento de identidade nossa também, foi um trabalho primoroso e a gente fica muito feliz que a Quarupi, essa grande gravadora brasileira, traz o Folias de Natal brasileiro para o Brasil todo. Folias, você está aqui com a bandeira. Isso. E essa bandeira é muito especial, porque a bandeira, o estandarte, é o que puxa os foliões. É ele que... O estandarte é o primeiro que é entregue ao dono da casa, que entra com o estandarte para a casa e ele tem o poder de espantar os espíritos ruins de tudo que está na casa. Então, é o sagrado. Nenhum folião passa à frente da bandeira. Aí, a gente, na hora que fomos montar a capa, bem pensado, fez-se esse estandarte especialmente para que fosse a capa do CD. E ali, a presença da Sagrada Família, que é o menino Deus nascido. Claro. Essas folias acontecem... Na época da noite do dia 24 de dezembro, a partir da meia-noite, e vai até 6 de janeiro, que é o dia consagrado aos santos reis. Aos santos reis. Isso. E elas acontecem todos os dias? Ou seja, essas folias, elas vão de casa em casa nesses dias? De casa em casa, condução nas cidades, de sítio em sítio, de fazenda em fazenda, de roça em roça, direto. Tem folias que saem todos os dias. O ano passado, eu acompanhei o meu mestre Sozé Limão, que eu até homenageio numa das folias, e comecei a rodar às 10 horas da manhã com o Sozé Limão, as casas todas. Chegou 4 horas da tarde, eu não aguentei, falei, ô Sozé Limão, deixa eu descansar. Aí eu fui para o carro, ele com 78 anos. E eu fui reencontrá-lo às 8 horas da noite, que era o arremate da folia, e ele não tinha parado um segundo. E eu pedi a Rick e fui descansar no carro. É fantástico, porque é a devoção. E eles passam um ano esperando por essa festa, que mexe com toda a comunidade. Porque as folias é de mutirão, é de reunir as pessoas, os arremates reúnem vários ternos de folia, e ali tem alimentação para todo mundo, para 500 pessoas, mil pessoas. É sempre um grande acontecimento. Que legal. Olha, e além disso, vai ter o lançamento do disco, que vai acontecer na Livraria Companhia Ilimitada, que fica na Rua Florinéia 38, na Água Fria. Que é ali na Zona Norte, né? Perta Cantareira. Exatamente. Que hora vai ser? Vai ser a partir das 20 horas. E eu já vou apresentar, vou contar alguns casos tradicionais da folia, apresentar algumas músicas do disco, e autografar o disco para o público que for presente. Inclusive essa que você vai mostrar para a gente agora? Vai ser Abre a Porta, Deixa a Folia Entrar, porque é a primeira vez, a primeira coisa que acontece, o dom da casa é abrir a porta para a folia. Por favor, então faça isso aqui para a gente agora. Chico Loba apresentando, então, seu novo disco, lançamento da Quarupi, Folias de um Natal Brasileiro. Ele veio acompanhá-la aqui pela bandeira, pelo estandarte, e vai tocar para a gente agora essa música, que aqui está a faixa, é isso? Abre a porta, deixa a folia entrar. Essa também é uma composição minha, mas inspirada em homenagear os grandes mestres de folia. Por favor, é com você, então. Estrela que alunia o meu cantar Me dá a direção para eu caminhar Em meio à escuridão, em meio à acerração Farol que guia a nau no navegar Estrela que anuncia a redenção Nas trilhas tortuosas do amor Violas e tambores Estrela matutina Guia os nobres e os pastores Oi, abre a porta Deixa a folia chegar Oi, abre a porta Deixa a folia entrar Hoje é dia de festa No meu arranhar Venha ver meu boi Que já vai brincar Hoje é dia de festa No meu coração No meu coração Cante essa folia Mestre Zé Limão Estrela que anuncia a redenção Nas trilhas tortuosas do amor Violas e tambores Violas e tambores Estrela matutina Guia os nobres e os pastores Oi, abre a porta Deixa a folia Deixa a folia chegar Oi, abre a porta Deixa a folia Deixa a folia entrar Hoje é dia de festa No meu arranhar Venha ver meu boi Que já vai brincar Hoje é dia de festa No meu coração Cante essa folia Mestre Zé Limão Chico Lobo Chico Lobo, muito obrigado então pela sua participação aqui no Metrópolis Obrigado Bom, o Metrópolis faz agora um rápido intervalo No próximo bloco tem a música de Frederic Chopin nos palcos e o making of do novo filme da Eliane Café Antes, uma nota bem-humorada de cinema O grupo Porta dos Fundos anunciou um teaser do seu filme que estreia no ano que vem Além do elenco habitual tem a participação do músico Compadre Washington no vídeo então dá uma olhada que a gente volta daqui a pouco e aí e aí e aí e aí E a diretora Eliane Café, de Quenoma e Narradores de Javé, entre outros, está terminando um novo filme que se chama Um Passo Pra Ir. É uma história que trata da luta por moradia de uma forma bem real. O set de filmagem fica em um prédio ocupado no centro de São Paulo. Metrópolis, foi lá conferir. Quem é a pessoa, o indivíduo que está nas ocupações? Não pensa que cola só classe baixa, porque cada dia aparece mais classe média, média baixa, média média, e por aí vai seguindo. Hotel Cambridge, centro de São Paulo. Ocupado pela frente de luta pela moradia há pouco mais de dois anos. E hoje, também o cenário de um filme. Toda a nossa história, ela se passa dentro de uma ocupação. Todo esse cenário é uma ocupação de verdade. Expressar-se com o seu coração. Equipe de filmagem e atores vivendo o dia a dia dos moradores. Hoje era tão pico. E um vínculo de intimidade. Então, é como se eles também fossem do movimento, fossem pessoas que estão dentro da ocupação no dia a dia. Melhor ainda, alguns moradores atuam no filme. A minha personagem é o meu próprio nome, Rosiana. É uma mãe, né? Casada, mãe de uma filha. E está aqui no movimento porque não tem onde morar. E está na luta. Juntamente com todos os que estão aqui e também com os palestinos, os colombianos, os atianos. Imaginem tudo isso escuro. Sim, a ocupação é internacional. Também recebe estrangeiros refugiados no país, um tema que o filme não poderia deixar de tratar. Porque quando o refugiado chega no Brasil, ou estrangeiro, o problema maior que eles têm é a questão da moradia. Aí havia um ponto em comum de unir essas duas temáticas, né? São libaneses. Eu fui professor universitário na Universidade de Bagdá. Tenho o diploma de doutorado na Romênia de anos 90. Tenho o visto permanente indeterminado. Preciso de um processo pequenino para ser brasileiro. Africanos. Eu venho da República Centro-Africana, mas eu passei pelos camarões, porque minha família é de camarões, mas eu nasci na República Centro-Africana. Aí no começo da guerra, eu saí de lá e eu venho para cá. A parte que eu estou atuando no filme é uma realidade que eu vivi e estou vivendo. A ideia não é apenas mostrar a ocupação, mas deixar algo em troca. Os cenários das áreas comuns vão ficar. Na verdade, não são cenários. Na verdade, a gente, através do filme, nós equipamos as áreas comuns do edifício. Por exemplo, essas poltronas feitas de pneu, isso já existia aqui ou foi elaborado? Foi elaborado aqui com os alunos da escola da cidade, mais as pessoas da ocupação, que adoraram, inclusive, junto com um coletivo chamado Basurama, que trouxe essa tecnologia para dentro da ocupação. Legal, então isso tudo vai ficar aqui incorporado, então, à ocupação do Cambridge. Vai ficar. As questões humanas, né? É a coisa de dar utilidade à arte, eu acho que a arte tem que ter utilidade, senão arte inútil serve para quê? E aqui a gente está lidando com uma questão que é atualíssima, né? A Frente de Luta por Moradia reivindica a reforma do Hotel Cambridge para prédio de apartamentos que seriam financiados para famílias de baixa renda. A Secretaria Municipal da Habitação informou que o prédio é público e que estuda a viabilidade de transformá-lo em moradia popular. Bom, um monólogo embalado por noturnos, prelúdios e valsas de um dos maiores pianistas da história. Chopin por Jorge San, baseado na autobiografia da escritora Jorge San, com quem Frederic Chopin teve um longo envolvimento. Em cena, apenas uma atriz e um pianista. Não é uma ópera, não é um sarau. Nós resolvemos chamar de concerto-teatro. Eu conheci várias formas de amor. O amor de irmã, o amor da mulher. Ela é a Jorge San, romancista francesa que viveu no século XIX e foi considerada uma das precursoras do feminismo. O amor do poeta. Ele, o pianista e compositor polonês, Frederic Chopin. Duas personagens muito fortes, vivas, densas, e que deixaram uma obra extraordinariamente fantástica para a humanidade. Ela, com toda a rebeldia de transformar-se em um homem, mudando seu próprio nome, para que a sociedade parisiense da época admitisse, aceitasse a obra dela literária. E influenciada por toda essa revolução que se vivia em Paris, as minhas obras começaram a pervilhar dentro de mim. Eu já me sentia uma escritora, uma romancista, e desejava fortemente abandonar todo o meu provincianismo. É uma mulher que tem esse espírito revolucionário, uma mulher que luta pelos seus direitos, uma mulher que, numa época, enfrentou preconceito. E eu comecei a perceber que ela é uma mulher até, de certa forma, atual, apesar de ser uma mulher do século XIX. Para mim, é o compositor que começou a dar a linguagem pianística uma cara. É um compositor que, praticamente, tem 90% das suas obras escritas para piano. Ele é, assim, o emblema do romantismo. Para mim, Frédéric sempre foi o meu menino. Georges Saint e Chopin mantiveram um relacionamento por quase 10 anos. Um belo dia, me olhou, baixou a cabeça, e disse que eu não o amava mais. A gente sempre procurou trazer um pouco mais o lado humano, né? Não tanto esse lado mítico que existe do Chopin. Ele escutava e improvisava. Ela conta como era a criação dele, como ele mostrava para eles, para ela e seus filhos, o resultado desses fantasmas que ele tinha enquanto compunha. Depois de oito anos de dedicação maternal, ele simplesmente foi embora. A gente juntou a história com o poder da música, de dar suporte para que essa história fosse contada, e deu. Não podemos arrancar uma página do livro da nossa vida, mas podemos sim atirar o livro inteiro para o fogo. É um belo espetáculo, indicamos para vocês. E começa amanhã uma ótima mostra para os fãs da animação japonesa. O universo de Miyazaki, Otomo e Kon vai trazer a obra dos três diretores à Caixa Cultural através de uma exposição, e ao Cine Belas Artes, com a projeção de 18 filmes. Entre os destaques, A Viagem de Chihiro e Vidas ao Vento, de Hayao Miyazaki, Toque Godfathers, de Satoshi Kon, e Akira, de Katsuhiro Otomo, que será exibido no sábado. Então vejam um trecho desse clássico que a gente volta após o intervalo. E aí CIDADE NO BRASIL E hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e a gente, então, aproveita para te dar uma dica. Amanhã, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, será lançado este livro aqui, que eu estou mostrando a capa para vocês. A Declaração dos Direitos Humanos, 30 artigos ilustrados por 30 artistas. A edição é do Instituto Vladimir Rezog e a organização é do Fábio Magalhães. Eu já vou mostrar para vocês. Aqui tem uma... aqui, achei. Entre os artistas, está aqui, ó, tem diversos artistas. Aqui está o Antônio Henrique Amaral. Mas vocês vão encontrar também a Maria Bonomi, o Mário Gruber, o Paulo Caruso, entre outros. Bom, a gente encerra o programa de hoje com um clipe novo do Belly Sebastian. Os escoceses lançam o disco Girls in Peace Time Want to Dance em janeiro. E fizeram um vídeo da faixa Nobodies Empire. Algumas imagens foram enviadas por fãs e outras vêm do Scottish Screen Archive. Metrópolis, então, fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL